O que é a probabilidade condicional de um evento dado ao outro? E a gente interpreta isso da seguinte maneira, você tinha um evento A, ele tinha uma certa probabilidade de acontecer, mas você adicionalmente recebeu a informação de que um outro evento B aconteceu. Isso pode mudar a probabilidade do evento A acontecer, e a nova probabilidade dele acontecer é você intersectar esse evento com o evento B e dividir pela probabilidade de B. Tudo que a gente está fazendo é considerando B como o novo espaço amostral. A gente está contando o número de resultados favoráveis A, mas que também estão em B, e dividindo pelo número de resultados em B. Então isso dá a mesma coisa do que calcular a probabilidade por essa fórmula, como eu mostrei no finalzinho da aula passada. E vamos ver como que a gente pode usar esse novo conceito de probabilidade condicional para resolver alguns exercícios aqui, tá joia? Então, deixa eu começar com um exemplo aqui para vocês, tá? Então, eu queria fazer um exercício, e esse exercício é o seguinte, eu tenho duas urnas, uma delas contém quatro bolas pretas e cinco bolas vermelhas, enquanto que a outra urna contém seis bolas pretas e três bolas vermelhas. e se suponho que seleciona-se uma urna ao acaso, com a mesma probabilidade para cada uma delas, tá? E depois de selecionada essa urna ao acaso, retira-se uma bola dessa urna selecionada. E suponho que a bola selecionada seja vermelha. Então, o que eu gostaria de saber é qual a probabilidade de que a urna escolhida tenha sido a urna 1, tá? E aí E aí E aí E aí Ou seja, daquela urna que contém cinco bolas vermelhas e quatro bolas pretas. E repara aqui o seguinte, eu tenho um experimento probabilístico que é composto de duas etapas. O primeiro é selecionar uma das urnas, depois de selecionar uma das urnas, vem a segunda etapa que é retirar uma das bolas. O resultado do primeiro experimento pode ser a urna 1 ou a urna 2, o resultado do segundo experimento pode ser bola vermelha e bola preta, só que na verdade eu tenho um experimento composto acontecendo aqui. Repara aqui, a urna 1 é a urna que tem maior quantidade de bolas vermelhas. Então, se no final você observa que uma bola vermelha foi retirada, intuitivamente parece que a probabilidade de que a bola tenha sido retirada da urna 1 é maior do que a probabilidade de que ela tenha sido retirada da urna 2. Então, a resposta que a gente vai obter para esse exercício aqui deve ser um número maior do que metade, maior do que meio. E repara que antes de saber essa informação, de que a bola é vermelha, você tinha uma probabilidade igual de ter selecionado cada uma das urnas. Então, essa informação de que a bola retirada foi a vermelha deve mudar no final a probabilidade de que a bola retirada tenha sido da urna 1. Então, vamos escrever a solução para esse exercício aqui. Eu vou chamar de A o evento seleciona-se a urna 1 no primeiro passo do experimento. e B vai ser o evento de que a bola retirada é a vermelha. Uma das bolas vermelhas. E, bom, estou interessado, então, na probabilidade do evento A, que é a bola ter sido retirada da urna 1 ou seja, a urna 1 ter sido selecionada no primeiro passo condicionado que a bola retirada foi vermelha. Bom, como a gente viu a gente pode calcular isso aqui como sendo a probabilidade de A interseção com B dividido pela probabilidade de B. Então, primeiro, vamos calcular a probabilidade de A interseção com B. Então, para que A aconteça e B também aconteça, eu tenho que retirar uma das cinco bolas vermelhas que estão na urna 1. por quê? Eu tenho que selecionar a urna 1 e dela retirar uma bola vermelha. Então, no final do experimento eu vou ter retirado uma das cinco bolas que estão na urna 1. Ora, eu tenho um total de 18 bolas porque são nove bolas aqui mais nove bolas aqui. Então, a probabilidade de A interseção com B é 5 sobre 18. agora vamos calcular a probabilidade do evento B. O evento B é retirar-se uma bola vermelha. Bom, no total aqui eu tenho cinco bolas vermelhas que estão na primeira urna e três bolas vermelhas que estão na segunda urna e então eu tenho na verdade oito bolas vermelhas de um total de 18 bolas como tirar cada uma das bolas é é tem a mesma probabilidade já que eu escolho entre a urna 1 e a urna 2 é com a mesma probabilidade né eu tenho que a probabilidade de escolher uma bola vermelha é oito são oito bolas dividido por 18 logo a probabilidade de tirar A de acontecer o evento A que é selecionar ao ter selecionado a urna um dado que retirou-se uma bola vermelha no final isso é igual a 5 18 dividido por 8 18 e esse número aqui ele é igual a 5 oitavos essa é a resposta para o nosso exercício e repara como eu comentei no começo esse número é maior do que meio ou seja a informação de que a bola retirada foi a vermelha aumentou a probabilidade de você ter escolhido no primeiro passo de fato a urna que continha mais bolas vermelhas que era a urna um então 5 oitavos é a solução do nosso problema eu queria aqui fazer um pequeno comentário sobre o cálculo dessa probabilidade da interseção aqui repara como que eu fiz esse cálculo eu olhei para esse evento aqui e disse que se A acontece e B acontece quer dizer que primeiro eu selecionei a urna 1 e depois retirei uma bola vermelha dela se eu olhar para o final do resultado a bola que eu vou encontrar lá vai ser uma das 5 bolas vermelhas que estão aqui então eu vou ter 5 bolas de um total de 18 logo são 5 resultados favoráveis um total de 18 resultados favoráveis então aqui é agora repara aqui P de B dado A é P de B interseção com A dividido por P de A daqui eu tiro uma coisa que é P de B interseção com A é igual a P de A vezes P de B dado A e por que que essa fórmula é conveniente? essa fórmula é conveniente porque aqui a gente está estudando um experimento que é realizado em duas etapas na primeira etapa eu escolho uma das urnas qual a probabilidade de eu escolher a urna 1? bom a probabilidade de eu escolher a urna 1 é claramente igual a metade já que eu tenho duas urnas escolho cada uma delas com probabilidade igual agora dado que a urna 1 foi selecionada qual a probabilidade de eu tirar uma bola vermelha? agora a gente pode olhar para a urna 1 e a gente sabe que ela tem 5 bolas vermelhas e 4 bolas pretas logo eu tenho 9 bolas no total e preciso de retirar uma das 5 bolas vermelhas dela bom esse resultado aqui é 5 sobre 18 que é justamente o mesmo resultado que a gente tinha encontrado lá olhando para o experimento como um todo aqui a gente olhou para o experimento como sendo realmente um experimento composto o que eu quero dizer é que a gente fez no primeiro passo escolheu uma das urnas fixada essa escolha da urna a gente escolheu uma bola vermelha então assim fica um jeito de raciocinar muito parecido com o do princípio multiplicativo então agora eu queria fazer com vocês um novo exemplo que é um exemplo de certa forma surpreendente e cuja probabilidade condicional pode ajudar muito na solução então suponha que existe um exame de laboratório para detectar uma doença que tem uma eficiência de 95% para detectar uma certa doença caso ela realmente exista ou seja se a pessoa tem essa doença e ela se submete ao exame ao exame em 95% das vezes em geral a doença vai ser diagnosticada por esse exemplo bom não é um resultado super fantástico mas bom é 95% também é de certa forma alto o resultado né ou a eficiência mas não satisfatoriamente ele também aponta um resultado falso positivo falso positivo em 1% das pessoas saudias que se submetem ou seja suponha que você não tem a doença mas faz o exame mesmo assim para testá-lo porque você está sentindo algum sintoma e quer verificar se você tem essa doença ou não vai ao laboratório submete ao exame e pode ser que mesmo você não tendo a doença ele aponte positivo isso vai acontecer com uma probabilidade de 1% ou seja acontece em 1% dos casos além disso eu vou dar uma informação que é a de que 5% da população apresenta doença apresenta doença suponha agora que uma pessoa escolhida ao acaso e é submetida ao exame e suponha que ela recebe um resultado positivo gostaria de saber qual que é a probabilidade de que essa pessoa esteja realmente doente a global doente fazer que ela recebe nos ocorra ou consciente menor ela como filoo não era sobre Então aqui é o seguinte, esse exame tem uma eficiência de 95%, mas a gente vai ver que a probabilidade de que uma pessoa realmente esteja doente, caso ela receba um diagnóstico positivo nesse exame aí, é super baixa. Bom, não super baixa, mas é bem baixa, mais do que a gente imaginaria olhando para isso aqui, porque a gente olha e fala que o exame tem uma eficiência razoável, e vamos ver o que acontece. Então, para solucionar esse tipo de problema, a melhor ideia é começar escrevendo os eventos, como A é a pessoa está doente, B é a pessoa não está doente, o evento C é o evento em que o exame dá positivo, e o exemplo D e o evento B é o evento em que o exame dá negativo. E vamos identificar aqui, nesse enunciado, quais são as probabilidades desses eventos aí. Aqui no caso a gente tem probabilidades condicionais, por quê? A gente tem 95% de probabilidade do exame dá positivo, caso a pessoa realmente esteja doente. Isso quer dizer então que a probabilidade do C dado A é igual a 95 sobre C. Então, com a informação de que a pessoa está doente, o exame vai dar positivo em 95% em todos os casos. Bom, por outro lado, então a probabilidade dela do exame dar negativo, caso a pessoa esteja doente, então é de 5%. Agora, a probabilidade do exame dar positivo caso a pessoa não esteja doente é a probabilidade de um falso positivo. Então, isso acontece em 1% dos casos. E aí, a gente tem que a probabilidade do exame dar negativo caso a pessoa não esteja doente vai ser igual a 99%. Já que eu tenho 1% de probabilidade dele dar positivo. Se ele dar positivo em 1%, negativo em 99%. Então, por outro lado, aqui no problema também, a gente sabe que 5% da população tem a doença. Então, uma pessoa escolhida ao acaso no meio da população tem a probabilidade de 5% de estar doente. Ok? E, então, o que o problema está me perguntando? Eu quero a probabilidade de que a pessoa esteja realmente doente caso ela tenha recebido um resultado positivo. Então, a pessoa recebeu um resultado positivo, mas pode ser que ela não esteja doente. Eu quero saber qual é a probabilidade, então, da pessoa estar doente caso, dado que ela recebeu um resultado positivo. Então, o meu interesse é esse aqui. repara que a gente tem a informação contrária. Eu sei a probabilidade dela receber um resultado positivo caso ela esteja doente, mas eu ainda não sei qual a probabilidade dela estar doente caso ela tenha recebido um resultado positivo. Então, vamos começar escrevendo aquilo que a gente quer. Bom, a gente sabe que isso é a probabilidade da pessoa estar doente e receber um resultado positivo dividido pela probabilidade da pessoa receber um resultado positivo. Agora, a gente não sabe quem é a probabilidade de A interseção com C, ok? Mas o que a gente sabe é a probabilidade de C dado A e a probabilidade de A. Repara que da fórmula que a gente deduziu no exercício anterior, a gente sabe que a probabilidade de A interseção com C é a probabilidade de A vezes a probabilidade de C dado A. Então, aqui é novamente como um experimento composto. Você primeiro faz você pode estar doente e se você estiver doente a probabilidade de você receber um resultado positivo é dado por isso aqui. Então, substituindo aqui, eu vou ter que isso é então a probabilidade de A vezes a probabilidade de C dado A dividido pela probabilidade de C. Então, lá em cima no numerador está tudo ok porque eu sei qual é a probabilidade de A e sei qual é a probabilidade de C dado A. O único problema aqui embaixo é que eu não sei qual é a probabilidade de C. Mas repara que se C acontece então pode ser que C acontece e a pessoa está realmente doente ou seja A acontece ou pode ser que C aconteça e a pessoa não está doente ou seja B aconteça. então o evento C eu posso escrever ele como C e A acontecerem pode ser que aconteça essas duas coisas e pode ser que aconteça C e B. Então o que eu quero dizer com isso não se preocupem com essa essa fórmula aqui o que eu quero dizer é que a probabilidade de C acontecer é a probabilidade de C e A acontecerem mais a probabilidade de C e B acontecerem porque eu tenho dois casos ou a pessoa está realmente doente ou a pessoa não está doente ok agora a gente acabou de ver que isso aqui é P de A vezes P de C dado A enquanto que essa aqui é P de B vezes P de C dado B então eu vou substituir aqui essa expressão e então substituindo isso tudo ali eu obtenho então que P de A dado C é igual a P de A interseção P de A vezes P de C dado A vezes P sobre P de A vezes P de C dado A mais P de B vezes P de C dado B então agora a gente checa aqui e vê que a gente tem tudo o que a gente precisa porque a gente sabe que é P de A P de A é 5 sobre 100 a gente também sabe quem é P de C dado A que é 95% então isso aqui é igual a gente sabe a gente sabe quem é P de C dado B se vocês olharem lá isso é igual a 1% e a gente pode descobrir também quem é P de B porque a probabilidade da pessoa estar doente é 5% então a probabilidade da pessoa não estar doente é 95% 1 menos isso né então substituindo tudo que a gente sabe aqui a gente vai encontrar 5% desculpa P de A é 95% a probabilidade da pessoa a probabilidade da pessoa estar doente desculpa é 5% vezes a probabilidade do resultado da positivo dado que a pessoa está doente esse sim é 95% dividido por a probabilidade da pessoa estar doente vezes a probabilidade do exame dar positivo se a pessoa está doente mais a probabilidade da pessoa não estar doente vezes a probabilidade do resultado dar positivo dado que a pessoa dado que a pessoa não está doente que é 1% ok então isso é igual a 5 vezes 95 dividido por 5 vezes 95 mais 1 vezes 95 e dividindo tudo por 95 eu fico com 5 sextos então essa é a resposta para esse exercício então a probabilidade de que essa pessoa realmente esteja doente é igual a 5 sextos nesse caso ok